Michel, filho da Dona Luzirene, fez 13 anos e nós decidimos comemorar. Essa foi a primeira festa de aniversário que ele teve. Parabéns a você, Dóis da Rafa, querida, Muitas vezes, Dóis dos Anos de Vida, Que Jesus abençoe. Os amigos do colégio também fizeram uma surpresa. Parabéns pra você, Dóis da Rafa, querida, Muitas felicidades, Muitos Anos de Vida, Que Deus abençoe. Viva o Michel!